É hoje que eu vou descobrir o que ela tanto faz no meu quarto. Com licença, patrão. O senhor vai sair hoje? Vou, Renata. Mas por quê? Você vai precisar de alguma coisa? Não, patrão. Não vou precisar de nada, não. Mas eu queria pedir para o senhor deixar a porta do seu quarto aberta. Deixar a porta do meu quarto aberta? Mas por quê, Renata? Posso saber? É porque, patrão, esses dias eu estou fazendo uma geral no seu quarto. E ontem eu fui finalizar, mas estava trancado. Por isso que eu estou pedindo para o senhor deixar aberto para me poder finalizar hoje, porque amanhã já é final de semana e eu não venho trabalhar. Ah, Renata, é verdade. Ontem eu saí sem querer e tranquei. Mas não se preocupe não, hoje eu vou deixar aberto, tá? Tá certo, patrão. Obrigada. Não, isso está muito estranho. Hoje faz uma semana que ela limpa o meu quarto e nunca termina. Eu vou descobrir o que ela tanto faz no meu quarto. E ainda tranca a porta, só não falta sair. Eu vou descobrir e agora. Ainda bem que ela não viu a entrada. Ainda bem que o patrão saiu e deixou a porta aberta. Ontem não deu para me fazer. Mas eu vou fazer hoje e agora. E agora? Amém. Vamos lá. Vamos lá.